Olá pessoal, meu nome é Mario do Matos Informática. Um cliente pediu um arquivo de clientes que tenha nome e e-mail separado por Vigo. Vamos lá. Eu entro em Cadastro, Clientes e tenho Relatórios. E aqui embaixo eu tenho a opção Gera Arquivo Texto. Aqui aparece o nome do arquivo. Se quiser, podemos botar em qualquer unidade ou local também. É só descrever aqui. Ou posso deixar no mesmo local de trabalho. E aqui eu tenho Gera, Nome, E-mail e Separa por Vigo. Clico aqui, deu final. E já posso olhar o que aconteceu com o arquivo. Aqui, já está ele pronto aqui. Isso aí pessoal, até mais.